Breves continua em toque de recolher, assim como outras cidades do Marajó Oriental e Ocidental. As forças de segurança seguem os trabalhos de orientação e prevenção nas ruas em todos os bairros de Breves. O comércio geral fecha às 17h e o toque de recolher é das 20h às 5h da manhã. De acordo com a atualização do último boletim epidemiológico, o município de Breves possui no total 3.650 casos confirmados de covid-19. Desses, 105 óbitos, 3.515 recuperados, 10 hospitalizados e 26 em monitoramento e tratamento domiciliar. E ainda há 10 casos em análise e 3.656 casos descartados de covid-19. Por uma recomendação do Ministério Público, a Prefeitura pode decidir que o município entre em lockdown pelos próximos 15 dias. Situação essa que será decidida nas próximas horas com uma equipe que está reunida nesse momento na Prefeitura Municipal para definir se a decisão será tomada ou não.